Fala galera! O negócio está completamente fora de controle. Ao descarregar a carreta lá em Petrolina, eu fui contactado por um empresário de Terezina que perguntou se o clube multinível poderia aceitar um carro como parte do pagamento do seu estoque inicial dos colchões terapêuticos. Daí eu fui lá em Terezina buscar o carro. E olha só que delícia. Vou mostrar para vocês. Eu estou participando nesse exato momento de um rali. Olha que delícia! Isso aqui é bom demais, gente. Eu estou indo para Sergipe agora, onde faremos uma reunião daqui a pouco no município de Socorro. E a estrada é essa daqui, uma estrada abençoada por Deus. Viu? A vida é assim. Ou você dá desculpa ou você dá motivo. Viu? E eu gostaria que você refletisse sobre isso nessa manhã. Quais são os motivos que você precisa estabelecer para fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas? Qual é o seu sonho? O que lhe motiva a sair da cama? O que lhe motiva a dormir duas, três, quatro horas no máximo por dia e pagar o preço? O que lhe motiva a fazer o que a maioria das pessoas não querem fazer? Ah, amigo, uma coisa... Eu posso te dar a certeza. Se você estiver disposto a fazer o que a maioria das pessoas não querem fazer, pode ter certeza que amanhã você irá fazer o que muitos irão querer fazer e não vão poder. Tá aí, ó. Esse é o preço que se paga. Viu? Esse é o preço que se paga. Seja bem-vindo ao Clube Multinível. Você que pertence à região de Sergipe, eu lhe convido a participar de mais uma rodada de negócio que acontecerá daqui a pouco, hoje, às 19h, no dia 19, às 20h. Entre em contato com o franqueado Santiago. Eu vou colocar o telefone no rodapé desse vídeo. Viu? Tem muita coisa boa acontecendo no Clube Multinível. Estamos apenas no início. O melhor ainda está por vir. Um forte abraço e sucesso!